Direito da mulher e do consumidor. Hoje eu tenho aqui o manda-chuva aqui do Procon de Barueri, vamos falar assim, que é o Rubens, na verdade o Rubens sabe de tudo, graças a Deus, porque a gente pode fazer um monte de perguntas, ele sabe tudo na ponta da língua, respondendo para nós, nos ensinando os nossos direitos, mulher. E hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar com o Rubens sobre esse relacionamento de conta bancária, o que está certo cobrar, o que não está certo. Que bom te receber aqui, Rubens. Eu que agradeço o pedido, o convite para poder participar do seu programa, que é muito importante nós informarmos os consumidores, as pessoas, porque nem todos têm a oportunidade de saber o que realmente, quais são os seus direitos, o que realmente o consumidor pode fazer. É verdade, e falando de banco, nós mulheres, muitas coisas passam despercebidas, a gente não sabe. Então, eu tenho umas perguntinhas aqui para você, Rubens. Por exemplo, quais são as tarifas que o cliente é obrigado a pagar? Bom, pastora, até abril de 2008, não existia uma regulamentação que padronizasse as cobranças. Cada banco cobrava as tarifas de acordo com o que ele achava que deveria cobrar. Aí, a partir de abril de 2008, o Banco Central normatizou em 20 tarifas. Então, só essas tarifas é que podem ser cobradas. 20 tarifas? São 20 tarifas. Então, em cada conta são cobradas 20 tarifas? Ou depende do serviço que você usar? Então, cada tarifa, cada uma é uma espécie de tarifa. Um exemplo, pode ser cobrado, aquele cartão magnético, ele pode ser cobrado só a segunda via, a primeira não pode ser cobrada. As folhas de cheques, só pode ser cobrada a partir da décima primeira folha de cheque. Muito interessante. Até das folhas são gratuitas. Por exemplo, pode ser cobrado também a exclusão do nome do CCF, que é aquele cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Pode ser cobrado a sustação dos cheques, quando você tem algum problema comercial e vai até o banco e susta o cheque. Mas tudo isso é tabelado? Ou cada banco tem um preço? Cada banco tem um preço. Ah, então isso é uma, vamos dizer, um direito que eles têm. É, mas antes, o problema antes não era nem tanto o preço, eram os nomes, porque cada banco trabalhava com um nome. O banco utilizava nomes diferentes para cada cobrança. Hoje não, são seguidas as... Padronizou. Padronizou. O consumidor, entender bem, até a pastora... Inclusive... É interessante, se ele puder entrar, o consumidor entrar na internet, no site até da Fundação Procol, ou no site da Febraban, ali tem a relação de todos os serviços que o banco pode ser cobrado. Todos os serviços, todas as tarifas que podem ser cobradas. Interessante. Agora, vamos dizer, isso é bom a gente saber, porque quando você vai abrir conta num banco, você fica de olho se as tarifas são altas. Às vezes te oferece, vamos supor, limite, limite do cheque especial. Dá para perceber que cada banco tem um critério. Isso é normal? Isso pode acontecer? É normal porque os juros, eles não são tabelados. Então, cada instituição trabalha com os juros, né? Do cheque especial. Tem bancos que trabalham com 12%, outros trabalham com 8% ao mês. A média é entre 8% a 12%. Mas ele tem, o consumidor, ele tem a liberdade de escolher aquele banco que tem a menor taxa. Vamos te fazer uma pergunta agora sobre empréstimo bancário. Como não cair numa cilada do empréstimo? Quando que o empréstimo está legítimo? Qual é a taxa que você diz que está valendo a pena? Olha, no caso dos empréstimos, em primeiro lugar, o consumidor tem que tomar cuidado se é realmente uma instituição financeira que ele está fazendo empréstimo. Porque tem no mercado muitos agentes trabalhando que são clandestinos, não são instituições financeiras. Então, para a instituição poder fazer empréstimo, ele tem que estar regulamentado pelo Banco Central. Às vezes até acontece de empresas, muitas, algumas vantagens, que tem, por exemplo, quanto aos juros. Então, eles colocam uma taxa bem baixa, mas pode ser uma cilada realmente. Mas o mais importante, você sabendo que é uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central, o mais importante é a pesquisa dos juros, é saber aquele que tem a menor taxa. Porque como o juros não é tabelado, então varia de 1% a 12%, 13%. Não tem uma tabela. E tem, né, Rubens? Eu já recebi umas cartinhas que vêm do nada, que dizem assim, os bancos mandam para você. Você sabia que você tem tal limite para empréstimo? Você sabia que a sua vida vai mudar agora se você fizer um clique? Muitos mandam para nós e você tem que estar atenta, porque às vezes esse empréstimo muito rápido tem embutido um monte de taxa. Importante o consumidor saber que quanto mais fácil o crédito, maior o juros. Pode prestar sempre atenção nisso. Sempre que o crédito é muito fácil, o juros é mais alto. O juros do cartão de crédito, ele é alto porque ele é muito fácil. O juros do cheque especial, ele é muito alto porque ele é muito fácil. É um dinheiro que está ali à disposição. Então, você precisou, você não pensa duas vezes. Vai lá e utiliza esse dinheiro do cheque especial. E aí você pode ser mais inteligente se você fizer uma outra linha de crédito. Agora, eu queria te perguntar, quando a pessoa não reconhece um débito na sua conta corrente, qual é a atitude dela? Bom, a primeira atitude é procurar o banco, conversar com o gerente ou um funcionário do banco e saber o que se refere àquele lançamento, que cobrança que é aquilo. Por que o banco cobrou? Se ele não estiver satisfeito, não está contente com aquela resposta do banco, ele deve procurar um órgão de defesa do consumidor, pode ser o PROCON, pode ser... E, às vezes, o gerente, sem falar com a gente, coloca para incrementar a conta, eles falam sempre isso, eles colocam seguro de alguma coisa, seguro contra mosquito, seguro contra dengue, sei lá que seguro que é. Não é assim? Acontece muito, acontece muito de cobranças de serviços que você não solicitou. Tem que entrar em contato com o banco e pedir... Fica de olho aberto, minha amiga, isso é sério. E, para finalizar, como funciona o cadastro de proteção ao crédito? Bom, esse cadastro, no caso das instituições financeiras, o Serasa é que é a empresa que cuida disso, que centraliza os nomes, né? Então, o consumidor ficou inadimplente, o seu nome vai ficar... O Serasa já... Todo mundo tem pavor desse nome Serasa, né? Ninguém quer ter culpa no cartório. Agora, vamos supor, vem aquela cartinha do Serasa, que diz para você, você tem 10 dias para resolver essa situação. Então, a pessoa, ela é avisada, né, Rubens? É, o nome da pessoa só, o nome do consumidor só pode ser incluído no Serasa após ele receber essa carta. Ele tem que ter uma comunicação, ele tem que ser informado que o nome dele vai ser incluído no Serasa. Então, nenhuma inclusão pode acontecer sem ter a devida informação. Certo. O consumidor precisa tomar muito cuidado porque após o nome ir, é um trabalho. É melhor evitar, né? Procurar pagar as contas sempre... É, não dá o passinho maior que a perna. Todos estamos sujeitos a um momento difícil de nossas vidas, a ter que dar um cheque sem fundo. Pode até acontecer, mas evitar que isso aconteça. Mas nós temos que ser como os nossos pais, né, que eram tudo ali organizados administrativamente. Porque você, mulher, tem que se organizar sim. Você é ajudadora do seu marido, você tem que estar apoiando ele, né? Às vezes, numa casa, o marido é mais gastão, ou a esposa é mais gastona. Então, tem que ter sabedoria para depois você não, né, começar a ter dor de cabeça com o Serasa. Muito obrigada pela tua presença. Volte sempre. E você, amiga, olho aí nos juros. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.